Será que você perde dinheiro nos fundos imobiliários que são negociados na base 10, ou seja, aqueles por volta de 10 reais? Eu vou explicar para você neste vídeo tudo sobre a base 10, por que ela, na minha opinião, é interessante e como você pode ou não estar perdendo dinheiro com ela. Mas antes de mais nada, não se esquece de olhar aqui na descrição que a gente deixou um material bem legal para você, gratuito, para aprender mais sobre fundos imobiliários. E hoje a gente vai falar sobre os fundos imobiliários negociados na casa dos 10 reais. Então, lá, historicamente, os fundos imobiliários começaram na base 1.000, ou seja, cada cota custava 1.000 reais mais ou menos para você comprar. Eventualmente, com o tempo, ele passou para 100 reais, então hoje a maioria dos fundos imobiliários é na base 100, ali na casa entre 80 e 120 reais mais ou menos. E hoje a gente está vendo um movimento devagar, porém um movimento constante de fundos imobiliários sendo negociados na base 10. Sejam fundos novos que já estão vindo na base 10 ou fundos que já existem, que estão desdobrando as suas cotas para a base 10. Ou seja, eram 100 e daí foi para 10. Uma cota valia 100, agora desdobrou para 10 cotas que valem 10 cada uma, totalizando ali 100 reais. Então, o patrimônio total não muda. Então, a gente está vendo esse movimento e eu queria trazer aqui algumas informações sobre essa dinâmica diferente, porque os rendimentos também são divididos por 10. E eu quero mostrar para vocês, porque eu ouvi alguns comentários de muita gente falando que base 10 não é legal, porque você deixa de ganhar dinheiro, você perde dinheiro nos rendimentos por conta do arredondamento. E eu vou mostrar, em uma planilha que eu montei aqui, que apesar de que isso é verdade até um certo ponto, isso não faz muita diferença e você vai entender o porquê. Mas antes, deixa eu só mencionar o porquê que eu gosto da base 10. Então, ela traz três benefícios que eu acho importantes para o crescimento da indústria. Primeiro, é a liquidez. O fundo imobiliário se torna mais líquido, se torna mais fácil negociar cotas desse fundo, porque vão ter mais cotas, em teoria vão ter mais investidores, vai ser mais fácil você comprar e vender. Da mesma forma, o investimento se torna mais acessível. Então, se você está começando a investir, é mais fácil você colocar seu pezinho ali na água, você começar o seu investimento, seu primeiro investimento, colocando os 10 reais em vez de 100. Para muita gente, isso faz uma grande diferença, seja no bolso, ou seja psicologicamente, ou seja até nos dois casos. Então, eu acho bacana. E o terceiro ponto é que isso permite que a pessoa já reinvista os rendimentos e compre uma nova cota com mais velocidade. Porque antes, se eu quisesse comprar uma cota só com os meus rendimentos, eu tinha que atingir o patamar de 100 reais por mês, que é um patamar que para muita gente demora um pouco, enquanto nessa base 10 você precisa atingir 10 reais. Então, é mais rápido, é mais fácil você atingir esse patamar para já ir comprando mais cotas com os seus rendimentos. Aqui já vem um ponto que eu quero mencionar. Muita gente fala, mas eu prefiro comprar uma cota base 100 porque eu vou lá e compro uma cota, já é 100 reais, já está bonitinho, já recebo meu rendimento cheio, então eu não gosto da base 10. Só que assim, quem compra uma cota de 100 pode comprar 10 cotas de 10. Então, está na mesma, isso não vai mudar a vida de ninguém. Então, se você não gosta da base 10 por conta deste motivo exclusivamente, então eu já te digo que não faz sentido. Se você tem 100 reais para comprar uma cota de um outro fundo, você tem os mesmos 100 reais para comprar 10 cotas desse possível mesmo fundo desdobrado para a base 10. Então, isso não faz muita diferença. Mas eu quero mostrar aqui, vamos para a planilha, para a gente ver se a gente está perdendo dinheiro ou não com a base 10. Eu montei essa planilha aqui para a gente entender um pouquinho se há ou não alguma perda de rendimento nas distribuições. Então, só antes de eu preencher, eu quero só explicar o que vocês estão vendo. Aqui na esquerda a gente tem os cálculos na base 10, ou seja, a gente está falando de fundos que tem uma cotação ali nos 10 reais. E aqui na direita, base 100, cotação ali nos 100 reais. Obviamente, eu vou usar números redondos para ficar tudo igualzinho. Então, a gente está acostumado com a base 100, vou começar preenchendo aqui na direita. Vamos supor que o fundo está pagando 65 centavos. Então, se você tem ali 65 centavos de renda mensal deste fundo, você tem uma cota deste fundo, então você investiu 100 reais, você vai receber 65 centavos nesse mês. Muito simples, imagino que todos vocês já entendam como funciona essa dinâmica de fundo imobiliário. Já na base 10, você não vai receber 65 centavos. Lembra que a gente está falando de uma base que é dividido por 10. Então, você receberia aqui 0,65 e daí você receberia este valor. Você vê que no total dá 65 centavos também. Então, se você investir 100 reais na base 10 e 100 reais na base 100, assumindo que eles pagam a mesma coisa, você vai receber a mesma coisa. Não perde nada, não tem diferença nenhuma. E só para você entender essas linhas aqui embaixo, essa linha fração seria o valor que você perdeu. Só para definir perdeu, você não está de verdade perdendo dinheiro. Ele volta para o fundo e vai ser distribuído em uma próxima distribuição. Então, seria um valor que ficou para trás e você vai receber depois. Então, isso seria a fração. Aqui em fração dividend yield, eu só coloquei isso porque eu vi um comentário de algumas pessoas mencionando Ah, porque eu perdi tantos centavos que na base 10 é igual a 0,03 de dividend yield. E eu vou mostrar para vocês que essa conta também não está certa. Agora, a gente vai começar a entrar um pouquinho mais no detalhe. Se você investiu 100 reais em cada um, já provei aqui que a mesma coisa não faz absolutamente nenhuma diferença, certo? Só que, e se você realmente comprou só uma cota na base 10? Você perdeu dinheiro? Então, aí sim. Aí, beleza, você tem uma perda. Por quê? Porque a gente não tem três casas decimais em centavos. A gente só tem duas. Então, se o fundo distribuiu aqui em cima 0,065 e você só comprou uma cota, então este aqui, 0,005, ele vai ficar para trás, porque não tem como distribuir esse valor para você. Então, você investiu 10 reais, você vai receber 0,065 e este 0,005 vai ficar para trás. Aí sim daria um 0,05% de dividend yield, que é um valor relevante para a nossa matemática. Só que, convenhamos, a gente está falando de uma única cota. Se você tiver três, por exemplo, note que já começou a diminuir aqui. Por que que diminuiu? Você pode até ter retido, ficou para trás os mesmos 0,005. Só que, quando a gente fala de dividend yield, que é um argumento que eu quero mostrar aqui, você vê que você não está deixando de receber 0,005 por cota. Você está deixando de receber no total. Então, se você quiser fazer um cálculo de dividend yield que você está deixando de receber naquele mês, é no total. É 0,005 no total de 30 reais. Não tem como você perder mais de um centavo nisso aqui. Porque, ó, nove cotas seria o máximo para você perder esse valor aqui. Porque, a partir de 10, arredonda e volta. Você não tem perda nenhuma. Então, tá. Então, já te provei que existe realmente uma fraçãozinha que fica para trás. Você acaba perdendo por conta desse arredondamento. Só que, aqui, tem uma coisa que acontece também com os fundos base 100. Só que você não enxerga. Porque, aqui, é mais fácil. No base 10, é mais fácil você enxergar essa perda de fração. Só que, aqui, no rendimento, essas casas decimais, além da segunda casa, existem. O fundo pode distribuir mais casas. Eu vou mostrar aqui. Se eu colocar 0,65, qualquer outro número aqui, você vai ver que, num fundo base 100, aqui tem mais de duas casas decimais. Você, com uma cota desse fundo, né, 100 reais investidos, você também tem uma perda, uma fraçãozinha que ficou para trás. Você só não está enxergando. Porque o comum, hoje, é o fundo imobiliário distribuir um valor arredondado aqui na segunda casa. Mas, a gente tem vários fundos que distribuem várias casas depois da vírgula. Inclusive, eu vou mostrar alguns exemplos. Tanto base 10, quanto base 100. Por exemplo, o Iridium, o último rendimento dele foi 1,260962027. Olha quantas casas. O REC-R, 1,5024. XPSF, que é a base 10, 0,068. BLMR, base 10, 0,075. Então, na verdade, o problema não está em ser base 10 ou base 100. Ambos têm esse pequeno problema de arredondamento. Então, se o gestor passar a sempre distribuir o valor aqui com mais casas decimais, como a gente pode ver aqui na base 10, essa fraçãozinha que vai ficando para trás, ela é reduzida. E quanto mais cotas você tiver, menor vai ser esse impacto. A gente está fazendo aqui com valores pequenos, 100 reais. Mas vamos aumentar para mil reais. Mil reais aqui e mil reais na base 100. Você vê que esses números de fração aqui embaixo e fração de dividend yield vão também diminuindo. E no caso aqui do base 10, o máximo que você vai perder, mesmo tendo, por exemplo, sei lá, 30 mil reais, o máximo que você vai perder é um centavo. Não é perder, é ficar para uma próxima distribuição. É um centavo. E um centavo para quem investiu 30 mil reais não é nada. A mesma coisa acontece aqui na base 100. Vamos colocar também 30 mil reais. Mas você vê que não consegue passar de um centavo aqui. Então eu consegui mostrar aqui nessa panilha que apesar de ter ali uma fraçãozinha mínima que é retida, ela é muito minimizada quanto mais você investe. E a sua perda é sempre o máximo um centavo. De novo, não é perda, é só sendo retido para uma próxima distribuição. E conforme você vai comprando, mais mínimo isso vai se tornando. E obviamente a fraçãozinha vai sobrando quando a gente está falando de números ímpares. Se a gente está falando de alguma coisa maior, quando a gente está falando de um número redondo, isso acaba também sendo minimizado. E o ponto principal é, se o gestor, independente se for base 10, base 100 ou base 1000, fizer uma distribuição onde o rendimento é distribuído com mais casas decimais, isso daí minimiza mais ainda. Então você não vai nem chegar a esse impacto. Só para dar um contexto, como é que funciona para saber quanto eu vou receber? Você vai pegar o rendimento por cota, multiplicar pela quantidade de cotas, então você pega todas as casas decimais, multiplica pelas cotas, e o resultado aqui é onde você vai truncar, vai cortar as casas decimais a partir da segunda. Então você segura as duas casas decimais e o que vier depois, você considera como o que ficou retido, o que ficou para trás. E aí eu quero aproveitar também e vou passar uma lista para vocês de fundos imobiliários base 10, apenas a título de curiosidade para você olhar. Então hoje a gente tem cerca de 12 ativos base 10, sendo eles VIF11, XPSF, Kizu11, BLMR11, Versalys, que é o VSLH, Tord, MXRF, BIM11, MCHF, VGHF, o GAME11, GAME11 e o VIUR11. Esses são os nossos fundos base 10. Eu sei que tem mais alguns aí para chegar no mercado através de emissões, eles estão nascendo agora. Então eu estou vendo que é um mercado que está crescendo de cotas menores. Eu gosto, quero saber o que você acha, você gosta, Você acha que você está realmente perdendo dinheiro ou não? Você prefere base 100, prefere base 10? Me conta aqui nos comentários. Vou ficar aí ansioso para ler suas respostas. E não se esquece de se inscrever no canal caso você não seja inscrito. Dá o like para eu saber que você gostou de vídeos como esse aqui, para eu fazer mais vídeos com planilhas, vídeos mais técnicos. Espero que você tenha curtido e a gente se vê no próximo vídeo. E não se esquece de se inscrever no canal.